E pra você que se liga aqui no YouTube, é um prazer imenso estar ao lado de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Otakway, o canal campeão. E hoje, pessoal, é de nós falarmos dos reviews dos três primeiros episódios de Tensei Kenja no Isekai Live. O que nós achamos? Quais são as novidades que esse amigo está trazendo pra gente? Quer saber o que nós achamos? Os reviews? Quer? Então vem comigo que eu te conto agora. Olá, pessoal. Então hoje nós iremos falar dos três primeiros episódios do anime novo que chegou a Tensei Kenja no Isekai Live. A história acompanha Yuji Sano, um trabalhador que trabalha no escritório exaustivamente. Um belo dia, ele chega em sua casa do seu trabalho, vai mexer no seu computador e lá aparece uma mensagem. Você foi convocado. Automaticamente, ele aceita a missão e vai para o mundo de fantasias. Chegando lá, ele lembra dos jogos que ele praticava em sua casa. A primeira missão dada pra ele é ser um domador de slime. Logo depois disso, ele recebe outra habilidade, que é de domador sábio de slimes. E nisso, ele se torna um dos magos mais poderosos do mundo. Então, Yuji quando ele vai para esse mundo de fantasia, ele vai para esse lugar, a primeira coisa que vai aparecer para ele é um dia de suas habilidades. Quando ele pega o slime, esse slime, ele interage com ele e leva para ele até uma cabana. Naquela cabana, vários slimes aparecem. Naquela cabana tem vários, vários livros. É como se fosse uma biblioteca no meio do nada, sem explicação alguma. Então, o que acontece ali? Os slimes vão lendo o livro e automaticamente o status de suas habilidades aumentando, como magia, tudo quanto é magia. Então, tem um grimório que está lá. Então, automaticamente, quando todos os slimes conseguem interagir com todos os livros, visualizar, memorizar todos aqueles grimórdios, com toda aquela magia naquela cabana, naquele lugar, ele recebe muito mais poderes, onde ele fica sendo domador sábio. E o que acontece ali? Todos os slimes que ele tem ali, aprendem a falar, aprendem a usar magia, aprendem a interagir. Juntamente com o seu pet, o Prude Wolf, um lobo branco que ele tem. Que sem explicação também, que futuramente a obra pode explicar como ele pegou esse lobo ou essa besta bestial, dizemos assim. Então, a história vai acompanhar o nosso Yudi, um rapaz que foi transportado do nosso mundo para o mundo de fantasias. Naquele mundo, ele se torna um domador de slime muito poderoso. Então, ele vai para uma cidade chamada Pastésia, naquela cidade, ele vai trabalhar como aventureiro, vai buscar plantas medicinais, e naquele lugar, ele vai fazer um teste para ver suas habilidades. Então, é o primeiro ponto que a gente vai, um dos pontos que eu quero trabalhar com vocês é isso aí. Quando ele vai fazer o teste para ver os seus poderes, ele usa as magias normalmente sem precisar de seus slimes. Ou seja, vamos analisar um contexto aí. Se ele precisa dos slimes para fazer as suas magias, os seus encantos, Por que que ele, então, ele não precisou de seus slimes e fez a sua magia? Então, é o ponto que a gente vai abrir. Então, naquele momento, ele fez os seus encantos, ele fez a sua magia, dica-se de passagem muito forte, ele sem união para fazer os seus slimes, e consegue passar no teste. Então, ele consegue trabalhar como aventureiro, logo depois disso, aparece monstros, ele vai defender a cidade, ele vence os 10 mil monstros que tem lá. Então, para analisar o seguinte, como é que é o poder dele? Como é que é o poder de Yuri? É como se fosse um computador central dando voz a vários outros computadores. Isso é o poder dele com os seus slimes. Então, abre uma janela de status, abre um guia ali, então ele clica em uma determinada habilidade, uma bola de fogo, clicou, os slimes automaticamente vão prosseguir aquela ordem, vão fazer aquilo que é necessário para ele, com os poderes, as magias. Então, foi isso que ele derrotou os monstros que estavam atacando aquela cidade. Então, é como se fosse, gente, para uma análise bem rápida, é como se fosse o maestro regendo a sua banda, a sua orquestra. E, nesse ponto, o nosso Yud é o maestro regendo a sua orquestra, ou seja, os seus slimes, e junto com o seu pet Prodwolf. Então, ele venceu aquela batalha árdua ali contra os 10 mil monstros e vai para uma outra cidade, chamada Estância. Mas apareceu um mago de capuz preto ali com a pedra onde tinha, dava poderes a esses monstros. Então, aí leva o primeiro mistério da obra. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele mago de capuz preta que estava com aquela pedra que dava poder àqueles monstros? Então, a obra começa com o seu primeiro mistério, e é lógico que tem que ter. Naquela outra cidade que ele foi, ele vai trabalhar como aventureiro mais uma vez. Aí ele faz, ele entra numa guilda, ele entra junto com o pessoal de... o pessoal que vai pegar as missões. Uma das missões que ele tem que pegar é o Dragão da Terra. Lá ele vai ter que fazer entrar num grupo de aventureiros, onde está Rhodes, Tina e Lisa. Rhodes é um rapaz que trabalha com a habilidade dele, é o que é as adagas. a Tina e a Arca, ele é a Alice e a Lanceira. Então, eles vão para caçar esse Dragão da Terra. Chegando lá, nesse acampamento lá, ele tem que ficar de vigia, e muitos questionam dos seus poderes. Acho que ele é fraco, acho que ele é só uma pessoa que vai para procurar rastros, né? Não tem poder nenhum. E muito pelo contrário, ele é muito forte. Só que ele é um monstro, ele é muito na dele, ele é muito quieto. E naquele determinado lugar, quando está naquele acampamento lá, Rhodes, ele vai, ele sai na frente lá, ele vai para um determinado lugar lá, porque ele é o bandido nessa história. Ele está planejando sequestrar a Tina e a Lisa, e deixando o Rhodes de fora, porque ele acha que ele é fraco, né? A habilidade que ele acha que o Rhodes tem, que o Woody tem, é simplesmente rastrear. Ele não prevê que o nosso Woody é muito forte. Então, o que acontece ali? Os Slimes vão seguir ele, vão dar o comando ali, vão indicar o que está acontecendo ali para o Woody, o Woody vai, consegue pegar os bandidos, né? E logo depois, ele faz a parceria com Tina e Lisa para pegar esse Dragão da Terra. Pegando esse Dragão da Terra, que ele pega sozinho, aparece mais outro mistério nessa obra, que é a lua, ela fica azul. Quando ela fica azul, aparece um monstro, um dragãozão bem grande. Mas o que é essa lua azul? Qual o mistério? Quando o nosso protagonista Woody pegou o Rhodes junto com um dos bandidos que estava lá, junto com ele lá, que estava da tribo dele lá, ele mencionou isso. Então, tem dois mistérios nessa obra, não tem? que é o mago, que estava com a pedra onde dava força para os monstros e o poder dessa lua azul. O que tem essa lua azul? Por que essa lua azul dá um poder forte para um determinado monstro para destruir a cidade? Então, o Woody vai começar a investigar sobre isso aí. Vamos analisar agora sobre o questionamento desse anime, né? A gente tem sempre que a gente no Zekai Live. Qual que é a diferença dele com os demais animes? Para mim, nem nenhuma. Para mim, é mais um clichêzão. A única diferença dele é que ele pode domar slimes. Mas como levantamos no primeiro questionamento que falamos, se ele tem o poder, se ele tem a magia, uma magia extremamente forte, por que ele precisa dos slimes para poder lutar, para ele poder usar a sua força, usar a sua magia? Então, esse é o questionamento que eu levanto. E outra, o que que... Eu sempre bato nessa tecla, gente, porque os nossos inscritos, eles são muito exigentes. São muito exigentes. Então, a gente vai ter que levar para o debate para outro nível. Quando a gente fala... Quando o Zekai vai para outro mundo, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem explicada. Quando o Yud vai para o mundo de fantasia, simplesmente o computador aparece e manda ele ir para aquele lugar. Mas o que é aquele computador? Quem está por trás disso aí? Vocês podem ver nos vídeos nossos aí, que eu sempre levanto esse questionamento, principalmente nas webtoons, é quando aparece uma dungeon, quando aparece um sistema, o que que está por trás disso aí? Por quê? Então, sem explicação, não dá para a gente fazer uma análise completa. Às vezes, a obra, ela peca em si, mas a obra, ela é boa. Então, dá para a gente levar. Mas a pessoa pergunta, mas por que que vocês trazem essas obras? Porque a obra, ela é boa. Porque se a gente não trazer essas obras, a gente vai ficar sem obras para falar. E o nosso objetivo é trazer obras diferentes e levantar esse questionamento com vocês também. Por que que esses Zekais, a grande parte dele, principalmente das webtoons, não conta o sentido da questão, o contexto da questão, o porquê que aparece esse aí? Quem está por trás? Quem é a pessoa que está manipulando o sistema? Por que quando ele chega lá, aparece uma janela de status? Se é um jogo, então tem alguém que está manipulando esse jogo. Não? Então, se o autor quer fazer sucesso na obra, se o autor quer que seja uma obra diferente, ele tinha que contar passo a passo todos os detalhes para o nosso protagonista chegar àquele mundo. Eu vou dar dois exemplos de animes que, obras que fazem sucesso, que a obra, ela desencadeia bem a minha boca, que é o nosso herói do escudo, que a obra é bem contada e tudo, pelo menos a segunda temporada foi uma decepção, mas a primeira temporada é muito detalhada, conta como ele vai parar lá, conta como ele vai ganhar aqueles poderes, deles, não é? Então, conta tudo. E outra é alguém de sujo aqui também. Então, são obras que contam como funciona, conta como o Izecai é feito, conta como o Izecai tem que se proceder. Como vai chegar naquele outro mundo? Como? Assim, a todo quer dizer que qualquer pessoa pode chegar lá, acessar o computador e vai para aquele mundo? Não sei. Então, é esse o questionamento que eu levanto para vocês. Então, para mim, é mais um Izecai bem clichêzão, não diferencia do outro nada. A obra em si, programa para o mistério, que vai ter monstros, não sei se vai ter elfos aí, praticamente vai ser aquela mesma coisa de sempre. Fora isso, a parte da abertura é boa, os traços do anime são muito bem feitos, nada a declarar sobre isso. A questão é a obra em si. Às vezes, a obra pode ter um desenho gráfico mal feito, mas se ela tiver, se ela contar tudo detalhado, começo, meio e fim, como vai parar naquele lugar, como tem que proceder, a obra ganha muito mais destaque que essas obras que têm um anime perfeito, que têm uns traços perfeitos, mas que não conta como funciona. Nós não estamos na década de 90 mais, em que vários animes chegam para a gente aqui, a gente só observa o anime e gosta. Não, hoje a gente tem esse dever de levantar esse questionamento com vocês sobre essas questões, questões que há tempo não se levantavam. Hoje a gente levanta, porque hoje o nível está maior, hoje o nível do debate é maior. Então, se o autor quer fazer sucesso, ele tem que explicar tudo detalhadamente para que o público comece a entender o que o autor quer aqui. Então, esse é o questionamento. Então, eu quero ver se eu faço uma live com vocês para a gente levantar esse debate. Não uma live falando sobre animes, isso é o que todo mundo faz. A gente vai fazer uma live, interagir com vocês, nossos inscritos, que dicas de passagem são inscritos muito, mas muito exigentes. Isso é bom. Isso aumenta o nível do debate dos nossos vídeos, porque quando eu vou fazer um vídeo, eu levanto todos os detalhes aqui para trazer para vocês. Então, a gente vai fazer uma live com vocês, levantando esses debates. O que o anime, o que o anime Zekai tem que ter? Qual o anime é bom, é ruim? O que precisa ter? Então, a gente vai marcar um dia para a gente fazer isso aí. Gente, chega aqui o final do nosso vídeo. Um beijo no coração para vocês, que vocês sejam excelentes dia ou tarde, manhã ou noite. Não deixe de comentar aí embaixo o que vocês estão achando desse anime, tá? Então, aqui nos pedindo de vocês, e tchau. Obrigado.